Música Você não tem medo de mim Você tem medo de um amor Que você guarda para mim Você não tem medo de mim Você não tem medo de mim Você não tem medo de mim Você tem medo de você Você tem medo de mim Tava nadando Tava com calor A gente gosta de água De mar Tava com calor Eu sei Você não tem medo de mim Deixa a prova Meu coração Você tem medo de você Responde perdoa Mia mama Aplausos 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 Eu acho que cuida já. De mim é porque eu fiquei muito. E você gosta de mim? Gosto. Também gosto muito de você. Fico indicada por mim. Dizer essas coisas. Antes de ir e te der. Eu sei. Será que foi mais forte do que eu, né? Quem morrer? Quero namorar você. E não deboche a ela. Você já tá namorando? Não. Que legal o que você tá fazendo por ele? Indicentes, mas eu tô leal. Eu sei. É, se incomoda se a gente tem namorado escondido? Por causa do teu? Por causa dali. Ele ali fez obrigação. Sei. Tudo bem com você que chamou no escondido do teu? Tudo. Vai ser até divertido. Mas... Eu não moro com ela. Eu sou uma certa generosa. Vocês ficaram contigo. Se eu for passando o povo na mesma moeda e a gente se diverte. Eu não moro com ela. Eu não moro. Eu não moro. Eu não moro. Eu não moro. Calor dessa, lá fora é aqui dentro, raiva dá um calor. Lá fora é pela internet. Estava na piscina? Não, no micro-ondas. Não, não, não brilho em você. Roblox? Deixa de onde, o que aconteceu? Nada, dá um mergulho. Tantinha, a cabecinha no travesseiro e sonho fica muito melhor. Eu não vou conseguir dormir, mas com raiva dele. Daqui a pouco vocês ficam na boa. Não, nunca mais. Erra bem, meu pai, isso eu não vou deixar passar. Bruma. Real, ele me escoveu isso o tempo todo. Mas ele queria te poupar. Roberto, eu não sou bão que vai guardar poupança. Tanto com você, eu vou também aguentar. Ó, me deixa fora disso. Eu sou amiga dos dois, eu tenho que até por fim se resolvem. Nunca, nunca mais. Tem tempo algum impor nessa vida. Ok, deixa aqui. Vou tomar um banho que é a melhor coisa que eu faço. Ó, Béssica. É que você pensa que estava sozinha na piscina? Tem certeza que não vai usar sossego? Tá? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL